Vamos seguir conversando aqui sobre o Lula na Argentina. A gente tem um VT também da fala dele a respeito das tentações autoritárias. É uma oportunidade para depois a gente conversar sobre a relação do Lula com os outros chefes de Estado e os outros países de esquerda. Está na mão, João? Acho que eu peguei o joelho de surpresa. Duda, vai falando a respeito disso enquanto... O Greg, deixa eu só aproveitar, só para fazer uma pontuação rápida aqui. Claro, você tem a matéria. Enquanto você falou da questão da popularidade, deixa eu contar uma historinha aqui, porque eu gosto muito de ouvir o povo. Acho que assim, quanto mais povo você escuta, mais você junta essa coisa aqui da bolha de Brasília. e acho que a gente consegue ter uma visão um pouco mais global dessa situação toda. Quando você falou essa bobagem de linguagem neutra e tal, já escutei várias pessoas que são da base, já vi gari, motorista de Uber, enfim, gente da base, falando, poxa, eu votei no Lula para tirar o Bolsonaro, mas eu votei no Lula não é para esse tipo de bobagem, entendeu? Então, assim, você vê que já é um processo de contaminação de gente da base que votou no Lula, entendeu? Então, assim, lógico, é o Instituto de Pesquisa Data Wilson, né? Com suas limitações metodológicas, mas isso mostra um pouco, né? Acho que já dá para a gente ter uma temperatura do que pode vir a ser os próximos anos, né, Greg? É, escolhas de prioridades que, enfim, produzem mais calor do que luz, né? Produzem mais atrito do que levam o carro para frente, né? Conseguimos o VT? Se não conseguimos, conseguimos. Olha aí, olha aí. Discurso de retorno a, sei lá, que petista fala em tentações autoritárias. Foi uma ideia, não exatamente uma expressão, né, que foi repetida também pelo Fernandes, né, no discurso dele, essa ideia de que o fascismo de direita está ameaçando o continente e tudo mais. E, novamente, eles fazem de conta que não existe Daniel Ortega, fazem de conta que o Canel não estava lá no reunião da CELAC. Como se as pessoas hoje não tivessem informação e não tivessem suficientemente irritadas com esse tipo de omissão, né, para preencher a lacuna, né, por elas mesmas e reagir mal. É, você tem toda a razão. As pessoas, não tem ninguém no Brasil aqui super torcendo para o Maduro ou para o Dias Canel, né, uma minoria ali de extrema esquerda que topa ignorar os crimes que esses ditadores cometem todos os dias, né, e Daniel Ortega também na lista. Uma baita contradição, né, essa história do Lula está lá no encontro da CELAC. A CELAC, que foi criada para ser uma organização dos Estados americanos sem os Estados Unidos, isso o Lula admitiu, né, o Lula falou isso ontem. É um bloco da América Latina de verdade sem Estados Unidos e Canadá criado para ajudar a ditadura cubana. Isso o Lula falou. É cristalino. Falou ontem, né. E a CELAC, criada em 2011, então, o Hugo Chávez ainda estava vivo e tem sido esse apoio que vai não só para Cuba, mas também para outras ditaduras de esquerda, como Maduro e Daniel Ortega. Esses dois últimos só não foram para Buenos Aires porque tem medo de ser preso, né, Maduro, inclusive, por narcotráfico, né, os Estados Unidos pedem quem fornecer informação de onde está o Maduro pode ganhar 15 milhões de dólares, né. O Ortega não sai lá da Nicarágua porque tem medo de um atentado ou de ser criticado, ele nunca sai de lá, né. Mas, enfim, contando um pouco dessas histórias para a gente entender o nível desses caras, né, desses ditadurezinhos aí que fazem dos seus países repúblicas, republiquetas de banana, né. E o Lula está lá apoiando todos eles, né. É um absurdo. A hora que ele quer se colocar como um defensor da democracia e está no meio dessa gente. O Maduro disse que ele não ia sair da Venezuela porque havia um complô neofascista, né, para ameaçá-lo, para tentar capturá-lo se ele saísse de... Complô neofascista, né. Então, tá. E, agora, outro tema que você até já mencionou aí de raspão, né, Wilson, que é a utilização do BNDES para, enfim, promover o desenvolvimento econômico em outros países, em países vizinhos. O primeiro alvo dessa... dessa retomada, né, de uma política de investimentos internacionais amparados pelo BNDES é esse aqui, né, o tal do gasoduto argentino. Que, inclusive, seria um gasoduto para transportar gás de xisto, né. Hoje, o meio-dia, o programa que a Kiss faz, né, aqui no nosso canal, se você ainda não conhece, se você, nosso espectador, ainda não o conhece, acompanha o Meio de Brasília pela Kiss Vasconcelos. Hoje, o programa dela entrevistou um economista e um outro especialista para falar justamente dessa ideia, né, sobre o ponto de vista econômico, sobre o ponto de vista energético. E uma das críticas que foi feita e muito pertinente é justamente essa. O Brasil começa a... a querer projetar uma imagem de glider, né, nas políticas de renovação energética, de defesa do meio ambiente e tudo mais, e daí vai ajudar a construir justamente um gasoduto que vai funcionar com a extração de gás de xisto, que é uma coisa imensamente poluente, né. o custo ambiental para extrair esse gás das rochas, do subterrâneo, é altíssimo. Tanto é que nesse momento não existe autorização para se fazer isso no Brasil. É um embargo judicial a isso, porque, enfim, todos os especialistas entraram... os especialistas entraram na justiça justamente para dizer olha, não pode. E um país que tem um discurso consistente de defesa ambiental realmente se mete numa contradição. Se escolhe justamente esse como para ser o primeiro projeto de retomada do BNDES, de ressurgimento do BNDES nessa função de... de... de financiamento, né. Olha aqui, ó. E, Grae, só lembrando que o Lula também tem apoiado investimentos em refinarias, o que também... Exato. Né, ele ainda está na época dos combustíveis fósseis. É, ele está lá por 1940, né, que foi a era áurea ali, né, da exploração e tal. E, enfim, a gente tem aqui a Marina dizendo desconhecer o gasoduto poluente na Argentina, que pode ser pago pelo Brasil. Pelo jeito, a conversa não foi combinada. Pode ser aí uma primeira ocasião de atrito entre a Marina Silva, que pode se dizer, você pode gostar ou não dela, mas acho que todo mundo vai concordar que as convicções dela, quando se trata desse tema, são firmes, são reais e são sempre coerentes, né. Então, ela certamente vai ficar insatisfeita com essa ideia, né. E, Graeb, acho que tem uma questão também, além da ambiental, esses projetos de financiamento do BNDES, de obras no exterior, muitas vezes, eles não têm nenhuma justificativa clara para que esse empréstimo aconteça. Vamos lembrar lá do porto de Mariel, em Cuba, né, você constrói uma zona portuária gigantesca, sendo que Cuba não é um país exportador, né, e aí falavam que não ia ser um hub, que os outros países iam levar para Mariel e depois levar para Flórida, só que se você passa em Mariel, você não entra na Flórida, né, então, assim, não tinha nenhuma justificativa lógica, econômica para que aquilo acontecesse, a única justificativa do porto de Mariel era você pegar esses financiamentos, mandar para Odebrecht beneficiar um país com uma ditadura, um amigo do PT, e depois Odebrecht devolver esse dinheiro para os cofres do PT. É, BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, não tem a palavra político, não tem desenvolvimento das relações políticas nisso, e um padrão da utilização do BNDES, embora não, vai, nem vamos entrar na questão da caixa preta, vai, mas um padrão na utilização do BNDES nos governos do PT foi usar o banco como um banco de desenvolvimento de relacionamentos políticos, né, e nunca é clara de fato, a, nunca é claro de fato o retorno quer econômico quer social que esses investimentos trazem para o Brasil. Não existe uma divulgação de metas que esse tipo de investimento quer atingir para nós, né, para os brasileiros. O caso do gasoduto, descontando a história do Xisto, parece até fazer um pouco mais de sentido, né, porque vai, enfim, trazer gás para o Brasil, o Brasil continua tendo uma dependência de importação de combustíveis, de gás, de outros países, a gente é hiperdependente da Bolívia, né, em gás, isso aliviaria um pouco a nossa dependência, pode até fazer alguma racionalidade econômica, mas o problema é que o governo não se esforça, como deveria, a meu ver, para deixar claro absolutamente claro qual é o ganho que cada um desses investimentos vai ter. Eles juram de pé juntos que não vai ser esse modelo Odebrecht ou outra empreiteira que vai sair ganhando dinheiro, ganhando empreitada e se beneficiando com isso, juram que não vai ser assim, mas... E veja que essa história apareceu, não porque a gente estava aqui no Brasil discutindo que o Brasil precisa de mais gás natural, como é que a gente vai fazer para obter isso, até porque o gás, o gasoduto que vem da Bolívia, hoje é um investimento muito grande que foi feito e que a necessidade está caindo, tanto que o preço, o Brasil estava diminuindo o preço que o Brasil paga para usar esse gasoduto. Essa história surgiu porque o Lula quer ajudar o amigo dele, que é o Alberto Fernandes, que, vamos lembrar, só tem até janeiro para ficar no cargo, porque dificilmente ele se reelege. Então, seria um investimento muito alto que todos os brasileiros, nós todos aqui, iríamos pagar para o Lula fazer, projetar o poder dele, a amizade, ajudar os amigos, sendo que esse amigo aí também logo, logo já sai da Casa Rosada. É, falta, falta, absolutamente falta clareza, explicação clara do governo para o benefício que essas coisas trazem. Nunca houve e parece que não querem que haja mais uma vez. Então, é mais um mau hábito do PT apontando aí. nem.